O que é uma sequência didática? Como fazer uma sequência didática? Como fazer uma sequência didática na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino fundamental 2, no ensino médio? Vamos ver aqui uma sequência didática passo a passo. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. O assunto deste vídeo é sequência didática. Pois bem, há algum tempo gravei este vídeo aqui, tratando do plano de aula. Nele eu apresento os itens essenciais para fazer um bom plano de aula bem redondo e sistematizado. Agora, para falar da sequência didática, vou trazer o apoio do livro de Anthony Zabala, A Prática Educativa – Como Ensinar. Este livro já foi abordado brevemente no vídeo em que eu explico a diferença entre os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Se você não viu esses dois vídeos, recomendo que assista. Os links estão aqui nos cards e nas descrições do vídeo logo abaixo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se que no site icguedes.pro.br eu disponibilizo gratuitamente uma série de materiais que podem ajudar nos seus estudos. Pois bem, o que é uma sequência didática? Zabala diz que sequência didática é uma série ordenada e articulada de atividades que formam as unidades didáticas. Ou seja, é onde o professor, através dos objetivos que pretende alcançar com seus alunos, vai organizar sistematicamente uma série de atividades para atingir a aprendizagem daqueles conteúdos selecionados para uma determinada unidade didática, os conceituais, os procedimentais e atitudinais. Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que, conforme Zabala diz, a maneira com que as atividades se articulam determinam a especificidade da sequência didática. Isso porque há aulas que são mais conceituais, outras aulas tendem a ser mais procedimentais e outras mais atitudinais. Ao pensar em uma sequência didática que possa contemplar esses três conteúdos, é preciso pensar com muita atenção no que será realizado. A sequência didática nada mais é do que um conjunto de atividades amarrados ao conteúdo, que busca favorecer a aprendizagem dos alunos, sempre com foco nos objetivos já estipulados no seu planejamento. Isso visa a importância do planejar para que o professor consiga organizar-se e orientar-se em relação aos discentes. Muita gente fica presa à formatação, perguntando como fazer uma sequência didática e acaba se importando mais com a forma do que com o conteúdo. A forma é importante, mas não há um padrão estabelecido pela ABNT como existem nos trabalhos acadêmicos. separar as atividades em uma organização lógica só tem como objetivo deixar claro ao professor, ou seja, para você que está fazendo a sequência didática, a organização das atividades para promover a aprendizagem dos alunos. Como salienta muito bem o professor Libânio no livro didática, o trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática e está ligada às concepções sociais e experiência de vida dos alunos. Como fazer uma sequência didática? Em primeiro lugar, você precisa ter claro o que vai ensinar e para quem vai ensinar. Você precisa considerar a faixa etária dos seus alunos e em que nível eles se encontram, ou melhor, seus conhecimentos prévios, suas habilidades, seus desejos e suas atitudes. Por isso é importante as atividades de sondagem dos seus alunos, para conhecê-los e poder estruturar uma sequência que realmente lhe seja útil. Se você vai fazer uma sequência didática para a alfabetização, uma sequência didática para a educação infantil, uma sequência didática para o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, ou ainda para o ensino médio ou até mesmo para o ensino superior, você precisa ter bem claro o objetivo e os conteúdos que serão aprendidos. A partir daí é que você vai organizar as suas atividades. Claro, isso dentro de um tempo determinado. Você é quem vai determinar este tempo. Quantas aulas você vai precisar para realizar todas as atividades propostas? Muitas vezes, ou quase sempre, o processo é inverso. Por isso, nós recebemos nossa carga horária e temos tantas horas para desenvolver tais conteúdos, e aí saímos distribuindo as atividades dentro deste tempo. Ao pensar em fazer uma sequência didática, ou até mesmo para analisar alguma sequência já pronta, Zabala diz que devemos questioná-las considerando as seguintes perguntas. Na sequência didática, existem atividades que nos permitam determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem, cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e funcionais para os alunos, que possamos inferir que são adequadas ao nível de desenvolvimento de cada aluno, que representem um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que levam em conta suas competências atuais e façam avançar com a ajuda necessária, portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir. Que envolvem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do aluno, necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. Que promovam uma atividade favorável, quer dizer, que sejam motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos. Que estimulam a autoestima e o autoconceito em relação às aprendizagens que se propõe, quer dizer, que o aluno possa sentir que em certo grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena. Que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com aprender a aprender que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em suas aprendizagens? Bom, esses são os critérios que Zabala aponta no seu livro. Imagine a complexidade de pensar uma aula que contemple todos os itens acima. Este é o grande desafio. Imagine o tempo de escritório que precisamos ter para elaborar aulas que sejam realmente úteis para a aprendizagem dos alunos. Perceba que isso vai muito além da cópia da lousa ou do livro didático. Pois bem, vamos analisar alguns exemplos que o próprio Zabala apresenta no seu livro. Antes disso, preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Está gostando do vídeo? Está sendo útil? Então clique no joinha, ok? Deixe o seu like. Isso é muito importante para o canal. Os exemplos apresentados são abstratos e servem para diferentes níveis de ensino. O importante aqui é que você preste atenção na sequência das atividades. Na primeira unidade didática é apresentado o seguinte. Comunicação da lição. O professor expõe o tema. Enquanto explica, os alunos tomam notas. O professor permite alguma pergunta. Aqui responde oportunamente. Quando acaba, define a parte do tema que será objeto da prova que vale nota. Estudo individual sobre o livro-texto. Cada um dos alunos, utilizando diferentes técnicas, quadros, resumos, sínteses, realiza o estudo do tema. Repetição do conteúdo aprendido. Cada aluno, individualmente, memoriza os conteúdos da lição que supõe que será objeto da prova ou exame. Prova ou exame. Em classe, todos os alunos respondem às perguntas do exame durante uma hora. Avaliação. O professor comunica os alunos dos resultados obtidos. Observe esta segunda unidade. Apresentação. O professor apresenta uma situação problema. Em seguida, expõe aos alunos uma situação conflitante que pode ser solucionada por meios matemáticos, linguísticos, físicos ou de qualquer outra área. Busca por soluções. O professor pede aos alunos que exponham diferentes formas de resolver o problema ou a situação. Exposição do conceito e o algoritmo. O professor aproveita as propostas dos alunos para elaborar um novo conceito e ensinar o modelo de algoritmo. O problema ou a situação. Generalização. O professor demonstra a função do modelo conceitual e o algoritmo em todas aquelas situações que cumprem determinadas condições. Aplicação. Os alunos, individualmente, aplicam o modelo a diversas situações. Exercitação. Os alunos realizam exercícios do uso do algoritmo. Prova ou exame. Em classe, todos os alunos respondem às perguntas e fazem os exercícios do exame durante uma hora. Avaliação. O professor comunica aos alunos os resultados obtidos. Agora acompanhe o terceiro exemplo. Apresentação. Por parte do professor de uma situação problemática relacionada a um tema. O professor desenvolve um tema sobre um fato ou acontecimento destacando os aspectos problemáticos e os que são desconhecidos para os alunos. Os conteúdos do tema e da situação podem ser um conflito social ou histórico. Uma diferença na interpretação de determinada obra literária ou artística. A comparação entre um conhecimento vulgar de certos fenômenos biológicos e possíveis explicações científicas, etc. Diálogo entre o professor e alunos. O professor estabelece um diálogo com os alunos e entre eles promovem o surgimento de dúvidas, questões e problemas relacionados com o tema. Comparação entre diferentes pontos de vista. O professor facilita diferentes pontos de vista e promove discussões em grupo. Conclusões. A partir da discussão do grupo e de suas contribuições, o professor estabelece as conclusões. Generalização. Como as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor estabelece as leis, os modelos interpretativos os princípios ou os princípios que se deduzem deles. Exercícios de memorização. Os alunos individualmente realizam exercícios de memorização que lhes permitam lembrar os resultados das conclusões e da generalização. Prova ou exame. Na classe, todos os alunos respondem às perguntas e fazem os exercícios do exame durante uma hora. O professor comunica aos alunos os resultados obtidos. Por fim, o quarto exemplo. Acompanhe com atenção. Apresentação por parte do professor de uma situação problemática relacionada com o tema. O professor desenvolve um tema em torno de um fato ou acontecimento, destacando os aspectos problemáticos e os que são desconhecidos para os alunos. Assim como no exemplo anterior, os conteúdos do tema podem ser um conflito social ou histórico, diferenças de interpretação de obras literárias ou artísticas, etc. Proposição de problemas ou questões. Os alunos, coletiva ou individualmente, dirigidos e ajudados pelo professor, expõem as respostas fontes da informação mais apropriadas para cada uma das questões. Proposta das fontes de informação. Os alunos, coletiva ou individualmente, dirigidos e ajudados pelo professor, propõem as fontes da informação mais apropriadas para cada uma das questões. O próprio professor, uma pesquisa bibliográfica, uma experiência, uma observação, uma entrevista, de trabalho de campo, etc. Busca de informação. Os alunos, coletiva ou individualmente, dirigidos e ajudados pelo professor, realizam a coleta dos dados que as diferentes fontes lhe proporcionaram. A seguir, selecionam e classificam esses dados. Elaboração das conclusões. Os alunos, coletiva ou individualmente, dirigidos e ajudados pelo professor, elaboram as conclusões que se referem às questões e aos problemas propostos. Generalização das conclusões e síntese. Com as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor estabelece as leis, os modelos e os princípios que se deduzem do trabalho realizado. Exercícios de memorização. Os alunos, individualmente, realizam exercícios de memorização que lhes permitam lembrar dos resultados, das conclusões, da generalização e da síntese. Prova ou exame. Na classe, todos os alunos respondem às perguntas e fazem os exercícios do exame durante uma hora. Avaliação. A partir das observações que o professor fez ao longo da unidade e a partir do resultado da prova, este comunica aos alunos a avaliação das aprendizagens realizadas. Pois bem, esses são os quatro exemplos que Zabala apresenta sobre a sequência didática. Observe duas coisas muito importantes. Primeiro, os quatro exemplos possuem começo, meio e fim, ou seja, apresentação, desenvolvimento e finalização com avaliação. Segundo, há diferentes modelos de aula em que algumas aulas são mais conceituais, outras são mais procedimentais e outras são mais atitudinais. Isso porque, dentro da nossa sequência didática, precisamos saber exatamente o que vamos ensinar e como vamos ensinar. Observe este quadro em que Zabala classifica, dentro das unidades das aulas, o que é mais conceitual, o que é mais procedimental e o que é mais atitudinal. Se for preciso, pause o vídeo e faça a análise. Caso tenha alguma dúvida, escreva. Bem, nós poderíamos ficar horas aqui discutindo sobre esses modelos apresentados. Porém, o que importa aqui é você perceber a diferença que o professor optou ao pensar sua aula. Repito, todas elas têm início, meio e fim. Claro que esses exemplos podem e devem ser questionados. Cada professor tem a sua realidade dentro da sua escola. E cada escola tem uma realidade. Eu recomendo muito a leitura do livro do Zabala, A Prática Educativa e Como Ensinar. Não dá para padronizar todas as tarefas do professor. Por isso, é preciso ter liberdade intelectual e de cátedra para adequar os planos às nossas necessidades e às especificidades dos nossos alunos. Agora, com a Recém-Base Nacional Comum Curricular, muitas pessoas, editoras e revistas vêm construindo diferentes sequências didáticas para auxiliar no trabalho do professor, dentro da perspectiva das habilidades da BNCC. Por isso, no site icguedes.pro.br, eu estarei deixando uma série de links para que você possa navegar e conhecer esses materiais. Você poderá encontrar sequências didáticas para alfabetização, sequências didáticas para a educação infantil, para o ensino fundamental e médio. Não deixe de acessar. Está gostando do vídeo? Está ficando mais claro para você o que é uma sequência didática? Não se trata somente de um pedaço de papel que cumpre uma burocracia pedagógica. Ele é um instrumento de planejamento do professor em que cada detalhe é pensado, de forma com que o aluno atinja a aprendizagem. Agora, quanto à formatação, estou deixando este modelo também no site para te ajudar a construir suas próprias sequências didáticas. Pensando em um modelo bem geral, os elementos essenciais de uma sequência didática são a sua disciplina, sua identificação com o seu nome, a turma que participará da aula indicando a série, o tema que vai gerar esta sequência, a lista de conteúdos que serão trabalhados pensando em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, aponte as habilidades da BNCC ou do currículo do seu sistema de ensino, o tempo de duração desta sequência, a forma com que vai organizar a turma, se é individual ou em duplas, trios, grupos, na sala de vídeo, enfim, como vai organizá-los. E aí descreva como vai conduzir a turma apontando a introdução do tema, o desenvolvimento da aula e a finalização da aula. De acordo com o seu planejamento, repita a operação para quantas aulas julgar necessário. Após concluir o seu planejamento, pense na finalização da sequência, ou seja, uns instrumentos que vão permitir você aferir a aprendizagem dos seus alunos. E o produto final, que vai sair desta sequência, por exemplo, apresentação de seminário, mural, prova de múltipla escolha, prova dissertativa, produção de vídeo, artigo de opinião, enfim, aquilo que vai finalizar esta sequência. Essa metodologia pode ser adotada em qualquer disciplina, qualquer turma, ou utilizando o mesmo conteúdo para o desenvolvimento de várias disciplinas, como é o caso dos professores polivalentes que atuam na educação infantil e sobretudo no ensino fundamental 1. A sequência didática é estipulada pelo professor, tanto em relação à cronologia e observação do professor ao aluno em quesito do seu desenvolvimento, suas ações e aprendizado. Às vezes é necessário um tempo maior para alcançar a meta determinada. Bom, ufa, que aula longa! Não deixe de acessar o site icguedes.pro.br para ver outros exemplos e se aprofundar nos seus estudos. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de dizer aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva. Isso é muito importante para eu saber se este vídeo ajudou ou não. Um forte abraço e até o próximo.